O Ribeiro, faixa preta é técnico, mostrando juntos, ele não comete esse erro que ele vai fazer aqui agora. Mas se você for num campeonato de Jiu-Jitsu, na faixa preta, vou dizer com você que 60% comete esse erro na reposição de guarda. Por que fazem isso? Ou até mais, se percentual. Porque primeiro, a regra não permite o real hook, então o cara fica à vontade para cometer esse erro, porque ele sabe que lá no kimono não vai poder pegar. E aí, ele vicia nesse erro e vai para o MMA, migra para o MMA, ou então migra para fazer eventos nos Estados Unidos, de Goiás, que valem. O que acontece, pessoal? Esse erro é fatal, porque eu estou pressionando o Ribeiro aqui e ele quer recurar a guarda. Ele vai sair do quadril, olha aqui, parou, parou. É muito comum isso aqui, olha como é que está. Ele quer enfiar o Jiu-Jitsu aqui dentro, certo? E aí, pessoal, eu posso pegar ou eu posso só cair? Aqui, olha aqui, olha aqui, parou, parou. É muito comum isso aqui, olha como é que está, olha. Ele quer enfiar o Jiu-Jitsu aqui dentro, certo? É só fazer a bandeja, olha. Fiz a bandeja, olha que eu estou, pessoal. Travei, travei e caí, olha. Estou de novo, pessoal, olha. Quando você optar em ficar de joelho... Quando você optar em ficar de joelho... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.